Olá, mais um episódio vai começar sobre Despertadas Akumonomis e hoje vamos finalmente terminar, a gente está no capítulo 1079 do mangá e a última Akumonomi revelada com a Akumonomi é a Akumonomi do Dr. Vegapunk, a Nominominomi, que é a Akumonomi do cérebro. Então, como a gente pode imaginar um Despertar dessa Akumonomi? Talvez ele consiga mexer com o conhecimento das pessoas, acho que isso aí é meio que entrar no terreno da Pugin, com a Memo Memonomi, da memória, ele pode, vamos criar assim, com uma teoria que ele pode interagir com a memória de onde ele está, então se ele está num lugar, ele pode saber do conhecimento, vamos se separar a memória com o conhecimento, porque são duas áreas diferentes, uma é da Nominominomi e outra é da Memo Memonomi, são duas coisas diferentes né, porque Akumonomi do Vegapunk trabalha mais com o conhecimento, tanto é que ele pode aumentar o espaço de RAM né, o espaço de inteligência que ele pode ter na cabeça, porque ele pode conseguir ler várias coisas, obter conhecimento e ele tem um espaço quase que infinito na cabeça, tanto é que crescia o tamanho da cabeça para que ele tenha muito conhecimento, então talvez ele consiga saber o conhecimento de algumas coisas, porque as coisas tem história, mas não tem conhecimento, vamos dizer assim, uma árvore pode ter conhecimento, mas não tem história, a árvore tem história, mas não tem conhecimento, porque é só uma árvore, então vai ver que não é assim, não é isso que a gente tem que chegar à conclusão, então vamos ver, talvez ele consiga, talvez ele consiga interagir com o conhecimento das pessoas, se a pessoa tem muito conhecimento, ele pode, vamos dizer assim, roubar o conhecimento das pessoas, eu não diria editar o conhecimento das pessoas, acho que isso não cabe como nome dele, mas ele saber o que as pessoas sabem, é, acho que seria mais interessante, ou então dividir o conhecimento dele com outras pessoas, ele pegar conhecimento dele e colocar em uma outra pessoa, e a pessoa ter essa informação, mas isso quer dizer, em vez de falar, porque se ele vai falar assim, ah, eu sei o que aconteceu no século vazio, ele pode falar, mas também ele pode pegar o conhecimento disso que ele tem, o, ah, eu sei ler por neglifes, fala o Vegapunk, ele pode somente colocar esse conhecimento de ler por neglifes na cabeça de, do Luffy, do Luffy, do Sanji, da Nami, quem sabe, a gente não sabe, pode ser isso, né, eu sei quem é o Imsama, pronto, ele coloca na cabeça da pessoa, também é uma ideia, ah, ah, eu acho que, ele implantar conhecimento em objetos, ou então manipular o conhecimento das coisas, eu acho muito estranho, eu acho, não, não faz sentido não se ele fala, porque as coisas não tem conhecimento, tem memória, isso dá pra você interpretar, mas as coisas não tem conhecimento, o ambiente onde ele tá, ele não, o arredor dele não, ele não tem conhecimento do arredor, o arredor não tem conhecimento, então, pra mim não ia funcionar essa, esse caminho de raciocínio, a melhor opção mesmo é essa da Nami Nami Nami, onde ele pode implantar conhecimento das pessoas, ou então, manipular o conhecimento das pessoas, bom, e é isso, acabou esse episódio, esse episódio, e eu vou fazer outros vídeos assim que aparecer, outras Akumonomias do tipo Paramécia, no mangá, pra gente fazer mais um vídeo desses, então, muito obrigado por assistir esse vídeo, tchau, tchau.